Música Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo central do esporte Destacando ainda a grande decisão da Taça Cidade de Paracadu O jogo já aconteceu, mas as polêmicas ficaram durante toda a semana, no início de semana E hoje vamos mostrar as entrevistas e a entrega dos troféus para os premiados Programa muito rápido, quem está aqui ao meu lado é ele, Ranieri Lhamas, trazendo o seu primeiro destaque Um abraço Douglas, diretor Bantuí, você de casa Meu primeiro destaque continua ainda na final da Taça Cidade que aconteceu no final de semana Final começa no domingo e acaba no outro Hoje vamos mostrar as premiações e vamos falar também das polêmicas Douglas Muitas polêmicas na final da Taça Cidade Tá certo, e só lembrando aí gente, na próxima sexta-feira estaremos recebendo aqui o zagueiro Paracatuense que está fazendo sucesso na Europa, no velho continente Subiu o feirense para a primeira divisão do campeonato português Lhamas É, na sexta-feira teremos o Ícaro aqui no programa para a gente falar um pouco mais do esporte, né, futebol Paracatuense nos relvados portugueses Conhece Portugal, Lhamas? Fui, fui a Lisboa, passei lá por três dias, conheci uma cidade muito bonita Pessoal muito receptivo, mas ele joga mais próximo de Porto, aquela região ali eu não conheci não, Douglas Tá certo, experiente, o viajado, o rodado Ranieri Lhamas, Paracatuense que sabe tudo de UFC também, tá certo? Vamos falar da grande decisão que aconteceu no último sábado Uma decisão polêmica para muitos O buchicho na cidade continua, nas redes sociais também, Lhamas? E com um detalhe, o Jorge errou ou não errou? Eis aí a opinião do Lhamas? Bom, eu não diria que ele errou, o Jorge todo mundo sabe que ele é muito criterioso e ele é muito rigoroso também Eu acho que o que ele poderia ter feito, por se tratar de uma final E pelo jogo, da forma como ele transcorria, ele poderia ter chegado no Zé Wills E falado, ó, se você fizer isso de novo, se falar mais uma, tá fora, acabou Aquilo que todo juiz faz, você cansou de ver na televisão, acabou Mas ele preferiu dar o cartão, acabou expulsando e deu a confusão toda Porque parou o jogo por 12 minutos naquele momento, né, Douglas? Tá certo, agora vamos falar com um grande homenageado, o Thiago Batiab, que conversou com ele Foi goleiro do Amoreira na década de 60, 70, mais ou menos isso Um desportista para a Capitulense Nosso companheiro de comunicação, o Eustáquio de Casco, o diretor Vantui Machado Conhece muito bem o diretor Ele já entrou com a gente aqui, né, Douglas? Foi uma honra receber ele aqui Eu acho que merecedor demais essa homenagem feita a ele Tá certo, e é líder de audiência aí na Rádio Vitória Com o correspondente noturno, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite O repórter Thiago Batiab conversou com ele, o Eustáquio de Castro O Fufuca, o grande homenageado Fufuca, mais uma final de Taça Cidade, só que dessa vez o senhor como grande homenageado É imensamente grato a todos, né, obrigado a vocês também por essa entrevista É muito grato, sabe, só quem é homenageado sabe a emoção Poucas vezes na minha vida eu emocionei Mas nesse momento a emoção vem à tona Para o senhor ainda fica uma emoção diferente, já que a gente pôde ver que em todos os jogos da Taça Cidade O senhor estava presente, o que achou do nível técnico dessa Taça Cidade 2016? Muito bom, inclusive no início da Taça Cidade de Paragatú Foi uma das minhas palavras, eu pedi a todos os atletas Que deixasse aparecer a disciplina E isso ocorreu no nível técnico muito bom E eu estou imensamente grato Mais do que merecido, Llamas, parabéns o Edel Homenageou uma pessoa em vida, o mais importante É importantíssimo, e o Fufuca que é um cara especial pra caramba Quem está nos campos aqui em Paragatú Seja no Campeonato Amador, seja no time profissional Quando esteve aqui no começo do ano O Fufuca é um cara que acompanha todos os jogos É um cara que acompanha todos os treinos que ele pode também É uma figura mais que especial Eu sempre que vejo ele ter a oportunidade de vê-lo Eu gosto de conversar com ele pra estar aprendendo É um cara que tem muito a ensinar Então eu acho que é uma homenagem mais do que merecida E é isso aí, Fufuca A homenagem é sua, meus parabéns E continua sendo esse cara bacana que você é Com todo mundo Que é um cara, Douglas Que assim como o seu Pepe Como o seu Doda Como outras pessoas do esporte paracatuense Não tem restrição e rejeição nenhuma Assim como o Ranufo Neiva Assim como o Edmar Alves São os baluartes da comunicação José Fernandes Quem nunca ouviu o José Fernandes? Nunca Na Boa Vista, hein? São os baluartes Eduardo Conceição Enfim, grandes comunicadores Que nós temos realmente que aprender com eles Sem dúvida Grandes comunicadores e grandes seres humanos Que é o exemplo de todas as pessoas Que você acabou de falar aqui Tá certo E aí? Você foi você Ou o Batiama que conversou com o árbitro Jorge Araújo? Foi o Tiago também Foi o Tiago, hein? E segundo o Jorge Uma arbitragem Estava sendo atualizada Já que teve o curso De arbitragem Nesse final de semana, hein? Casou certinho A decisão com o curso Engraçado como as coisas acontecem, né? O Jorge falou na entrevista Sobre as atualizações Que muita gente talvez se perdesse E tem também uma entrevista Que a gente vai passar daqui a pouco Do Diquinho No intervalo Que parece que previa Tudo isso que ia acontecer O Jorge falou Mudou muita coisa Mudou muita coisa, hein? Não pode comemorar mais no Amabrado Por isso que o Gabriel Mundin Tomou o cartão O Gabriel Mundin Tomou o cartão E o Baltazar também Na comemoração O Tiago Batia Conversou com o árbitro Jorge Araújo Antes da partida Jorge Mais uma final De Taça Cidade Paracatu E arbitragem Dessa vez Com certeza Mais que preparada Com certeza E atualizada Que é importante O curso aí O professor Raimundo Lupa Institutou FIFA E CBF Da escola de arbitragem Da Federação de Futebol Do Distrito Federal Completou hoje O segundo dia De atualização Amanhã nós teremos a prática Aqui mesmo nesse estádio Onde vai acontecer esse jogo E os dois assistentes aqui Já estão capacitados E atualizados Para a gente Empetrar E as 58 novas atualizações Das regras aí Quem não for no curso Vai ficar meio que perdido aí Falando agora Dos assistentes O Isaac E a Gizem Eu acho que O trabalho deles Foi muito bom Eu não vi nenhum lance polêmico Em relação Aos auxiliares Não vi nenhum impedimento Que foi ou não foi Fizeram um trabalho muito bom O Jorge também Dentro do que se estava proposto Ele conduziu bem a partida Até aquele momento Do segundo tempo Que ele poderia ter dado Um administrado Tá certo O Central do Esporte Faz a sua primeira parada Nós temos a entrevista Bonita Com o pai Do Alisson Chupetim Hein? Ei Chupeta Revaluando o seu coroa Hein rapaz Gosta muito De você Gosta muito Das suas irmãs Não saia daí O Central volta já Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas Do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista O certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Está procurando qualidade Pontualidade E satisfação Então corre para WM Produções Aqui oferecemos Tudo isso e muito mais Deixe a sua produção Com a gente Produzimos tudo em vídeos Institucionais Comerciais E sociais Faça-nos uma visita E comprove Atendemos Paracatu E região Rua Padre Manuel 610 Centro WM Produções Produzindo qualidade Muito bem De volta com o programa esportivo Central do esporte Aqui pela sua TV Viral Brasil E lembrando A próxima sexta-feira Vamos estar recebendo o filho do Humberto Pintor É isso mesmo Campeão do Alto Paranaíba É o título mais importante do futebol paracatuense Enquistado pelo Canarim Bons tempos O Canarim Esse time que faz parte da história do futebol paracatuense Essa semana Estamos abordando o tema Amabap E também o Paracatu Amabap Grande Amabap Do saudoso Valci Do saudoso Dieguim Amabap que tinha um zagueiro Que pra mim foi um dos melhores zagueiros Da história do futebol paracatuense O chamado Rasgado Teu uma dupla de zagueiros Rasgado e Chapelein Que fizeram história Aqui do futebol paracatuense E no intervalo da partida Conversamos com o Dieguim O Dieguim disse o seguinte Que o Jorge queria aplicar a nova regra E muita gente não está por dentro dessa nova regra Inclusive você, Eliemas Que ficou um pouco apreensivo também Com essa nova regra Ela começou agora no campeonato brasileiro E está sendo aplicada também no futebol amador Sinceramente Douglas Eu acho que tem coisas que deveriam ser priorizadas no futebol A não ser só a questão da arbitragem Deveria se preocupar um pouco mais com questão humana Diminuir preconceito Trazer as pessoas mais pobres para os estádios Pensar em outras coisas Porque eles mudam tanta arbitragem Cada ano é tanta mudança de critério É tanta coisa Bola na mão Encostou na mão agora é falta Ah não, ano que vem mudou Se encostou Mas foi sem querer não é falta Então é muita atualização Realmente não é questão de que a gente não sabe Não acompanha Até para os próprios profissionais Tem muita essa discussão de Ah, mas antes era assim Um tem esse critério Outro não tem Então é complicado essa questão da arbitragem E o Jorge O Jorge trouxe as atualizações no concurso Aplicou elas no jogo Mas muita gente ficou perdida E muita gente não concordou Como foi o meu caso Tá certo Vamos ouvir aí o Diquim falando Na entrevista No intervalo da partida Eu espero que o time nosso Se acorde em campo Só que a marcação Tá falha no meio de campo Estão rodando a bola toda hora E o jogo da babá É os contra-ataques Rápido com o Dalles E o Diego ali E sair as faltas É o Wilson guarda bem Certo? E nós tomamos um vacilo ali agora Mandando atenção no escanteio No embate bem no escanteio E resultou o gol Desde o embate Já no finalzinho Vamos ver o que nós podemos fazer agora Acho que o juiz também Deve ser aceptado O Llamas é equipe Soltando cartão toda hora Não é assim Não é assim Ele quer aplicar uma raiva nova E pouca gente sabe ainda Nem no profissional Não tá aplicando ainda É a cabeça dele Ele tem que maneirar nos cartões Quem faz o espetáculo Pra jogador Nem ele não O áudio não ficou legal Mas deu pra entender aí O que ele disse O Llamas É, ele mostrou já no momento Do intervalo A preocupação que ele tinha Em relação à arbitragem A quantidade de cartões Que foram dados Foram mostrados Pelo Corujito Durante a partida Mas eu queria falar Uma outra coisa também Que eu ouvi muito Em relação a Conversas das pessoas Nas redes sociais Desmerecendo o título Do Paracatu Falando que foi roubado Falando que o título moral É da Mabap Que isso é aquilo Gente É o seguinte Se houve ou não Um erro Do Corujito Não tem nada a ver Com o Paracatu O Paracatu Entrou em campo O Paracatu Levou a partida Acabou que ainda Poderia ter ganhado Porque ele tinha Dois a mais E ganhou nos pênaltis Então não tire Em nenhum momento O merecimento Do Paracatu No título O time investiu muito O time trabalhou Pra isso Conseguiu os resultados E foi campeão E foi campeão Com merecimento Só pra quem tá Nas redes sociais Eu acho que Falar que não foi merecido Ou que o título moral É da Mabap Não é uma coisa Legal de se falar Agora tem um detalhe Importante também A PITAR Eu Pelo menos eu acho Tem curso de arbitragem Da Federação Mineira Eu acho que a PITAR É mais difícil Do que jogar Todo mundo Todo mundo é árbitro de futebol Todo mundo é técnico de futebol A verdade é essa Agora meu amigo Eu Que acompanho O esporte paracatuense Há mais de seis anos Aqui na imprensa A gloriosa imprensa Paracatuense Eu não coloco a mão no fogo Por ninguém O maior patrimônio Que eu tenho É a minha família E meu filho O Davi E meus pais Agora Pelo que eu conheço Do Jorge Pelo que eu conheço Do Adriano Fernandes Pelo que eu conheço Do Merrinha Do Gil Cimar Do Gilmar Do Marcelo Teixeira Do Adriano Fernandes Enfim Esses atos Eu acho que eles Eles não teriam A capacidade De De entregar um título De mão beijada Para o adversário não De forma alguma Muito pelo contrário Nós temos A melhor arbitragem Do Noroeste De Minas E nós temos também Os melhores árbitros Se possível Até da região Alto Paranaíro Que não faz parte Do eixo Paracatu E eu digo mais Em relação ao Jorge Pode ser para você Teve essa polêmica Mas hoje Ele é Sem dúvida O melhor Hábito que nós temos Aqui em Paracatu Você pode ver nos lances Ele é muito ligado No jogo Toda hora que os jogadores Vão para perto da alambrada Ele acompanha Ele conversa com os jogadores Ele mostra rigor Então E essa polêmica ficou Mas sem dúvida O Jorge é o melhor É verdade Eu não coloco a mão no fogo Para ninguém Já disse Mas eu volto a repetir Esses árbitros Paracatuenses Eles erram Porque são seres humanos Pelo amor de Deus Agora Agora É igual goleiro Exatamente Só que você nunca Você nunca viu um árbitro Aqui prejudicar um equipe Porque foi comprado Ou roubado Não Pelo amor de Deus E outra coisa São pais de família Na verdade O árbitro também É um pai de família É um ser humano Como eu Como você Se você for olhar O critério De cada erro Do árbitro Contualidade e satisfação Então corre para WM Produções Aqui oferecemos Tudo isso e muito mais Deixe a sua produção Com a gente Produzimos tudo em vídeos Institucionais Comerciais e sociais Faça-nos uma visita E comprove Atendemos Paracatu E região Rua Padre Manuel 610 Centro WM Produções Produzindo qualidade Meu nome é Anne Conquistei o meu Certificado Internacional Com a Wizard E eu consegui Atender o curso Em New York A Anne E milhares de brasileiros Já aprenderam A falar inglês Agora é a sua vez Wizard Por uma nação bilingue Muito bem De volta Com o programa esportivo Central do esporte No intervalo Do nosso programa O telefone tocou Não parou Ele é É O tempo todo O pessoal querendo saber Das polêmicas Querendo ver de novo Rapaz A mãe do Zé Wilson Invadindo o campo Para dar na corugia Lá no ar Essa imagem está rodando Nas redes sociais Por todo canto Mas foi interessante Agora tem esse detalhe Também O portão Durante a partida Fica trancado Por onde ela entrou? Essa indagação Também partiu Pela resenha.com O pessoal da resenha.com Quer saber Sendo que o portão Do estádio Beira Rio É fechado Com certeza Ela não pulou O alambrado Não pulou Agora Venhamos e convenhamos Zé Wilson Errou? Errou Mas Zé Bota a cabeça no lugar Você é craque Bom jogador Já teve das divisões De base do Cruzeiro Titular Jogou Está jogando aí Próximo a Belo Horizonte Até no Boa Esporte Moleque tem futebol Agora precisa botar a cabeça No lugar Viu Zé Você é um baita jogador E depois da partida O Thiago Batiamo Conversou com o Carlinhos Que é o pai do Alisson Que é o pai do Alisson Chupetinha Contando uma história bacana Que o Alisson perdeu a mãe Quando tinha 14 anos Aí Alisson Seu pai está na tela Da TV Minas Brasil Garoto Orgulho muito grande Ele perdeu a mãe Ele estava com 14 anos E é meu filho Meu filho Eu amo demais Que bom dia Que bom dia tem Maravilha Seu fã também E é isso aí E tem um filho Foi o pai dele Que fez questão De nos procurar Falei Eu quero Nenhar meu filho É tá certo Maravilha E tem um filho Que promete Escreve aí O filho do Alisson Chupetinha Vai jogar Na grande equipe Do futebol brasileiro Quem sabe na Europa Segura aí Icaro Silva Sexta-feira Você vai estar aqui Com a gente E o filho do Zé Geraldo Meu amigo Zé Geraldo Também conversou com você O Regis Para o Regis O Carrossel foi campeão E esse Regis Joga muito o Lhamas? Será que joga muito? A mim foi o melhor jogador Do Amabap Juntamente com o Roquete Nessa taxa cidade Tá certo O Lhamas conversou com o Regis O jogo foi Dois equipes de muita qualidade A gente fez o primeiro gol Depois os caras empatou Só que no momento Do segundo tempo Naquela expulsão lá É uma expulsão Que pra mim Eu não vejo como expulsão O Zé Wilson Falou com o Jorge Vou fazer o gol de novo Professor E pra mim Isso não é motivo de expulsão Então assim Ele prejudicou a nossa equipe Igual ele prejudicou No jogo passado Os caras Batalhadores Os caras da Amabap Tino Paracatu Excelente equipe Então eu acho Que não precisa disso No final não Ficou feio a final É mas O Campeonato Municipal Tá chegando aí A Amabap Dando mostras Que pode chegar Pra ser campeão E a preparação disso aí Em relação ao Campeonato Municipal Agora a gente vai ver O que a gente errou Pra não errar Nos próximos campeonatos E pra mim A gente foi campeão Nem desmerecendo O título deles não Mas pra mim Nós fomos campeão Segurar o título deles Com dois a menos Isso aí é vitorioso demais Vitão Primeiramente parabéns Por mais um título E você foi escolhido Central do Esporte Melhor em campo E o melhor volante Da competição É a gente trabalhou Durante semana E a gente sabe Que as coisas são difíceis Mas a gente chegou Aqui e batalhou A gente pegou Um time do outro lado Bastante aguerrido E tem que dar os parabéns Pros caras também Porque jogar com dois jogadores Doar menos é complicado E graças a Deus A gente saiu com o título Você acha que o fato De ter vindo do profissional Não só você Como alguns jogadores Do Paracatu Atlético Pode ter influenciado Também na questão física É sim A gente já desceu de lá Uma semana depois A gente já estreou No campeonato E a gente estava bem preparado E alguns jogos prevaleceram Mas a gente está aqui Durante a semana Ralando pesado Pra gente vir aqui Ser campeão Pra finalizar aqui O terceiro e último bloco O Central do Esporte Agora Traz Na opinião do Lhambas Na opinião do Thiago Batiamo A seleção do campeonato E aí Você que está assistindo Você vai concordar Com a opinião do Lhambas Você vai concordar Com a opinião do Batiamo No gol Alessandro Mussum Excelente goleiro Fez uma grande partida Principalmente na semifinal Contra a Mababa Acabou tomando um gol Onde ele não teve culpa E eu acho que foi mais Do que merecido Ele no gol Dessa seleção Alessandro Mussum Do Santana O Chapadinha na direita Lateral direito do Paracatu O melhor lateral direito De Paracatu hoje Os dois zagueiros Na opinião do Lhambas E do Batiamo O Coco e o Rosserim É, o Baltazar Também fez um excelente campeonato Mas eu acho que Pela quantidade de gols Que o Amababa Acabou tomando A gente optou Por colocar o Rosserim E esses dois volantes E esses dois volantes aqui Vitão do Paracatu Do Carroceiro do Carroceiro da Zona Sul E o grande técnico Que já esquecemos aqui A sua opinião Ah, é o campeão Tem que ser o Wesley Brasília Pelo trabalho que ele fez Um cara muito dedicado Muito profissional Abraçou a causa do Paracatu E foi campeão Com muitos méritos Tem que parabenizar o Brasília também Tá certo Seu último destaque Meu último destaque Vai ser para a convocação Da seleção brasileira Para as Olimpíadas Saiu hoje a convocação Com alguns nomes Sub-23 Sub não Sub-23 Que a gente estava tanto esperando E esses nomes são Fernando Pras Para o gol O Douglas Costa Na frente E o Neymar Tem um ataque Que promete muito Para essas Olimpíadas Gabriel Jesus Luan O Gabigol Tem o próprio Neymar Que a gente já falou Então o time muito bom No meio campo Tem o Rafinha Alcântara Filho do Mazinho Tem o Felipe Anderson Então é uma equipe Muito bem montada E eu acho que Dá para trazer essa medalha Enfim Para o Brasil Aqui no Brasil E sexta-feira Estaremos divulgando aqui também O Pagodão Lá no campo Do estádio Paulo Brochado No próximo domingo É Um evento bacana Está sendo organizado Pelo Thiago Pelo Zé Carlos Em provo Juzão Da Thelminha também É convidar você então No domingo Vamos todos lá no Paulo Brochado Vai ter um pagodinho Muito gostoso A gente vai ter lá O tropeirinho Para você almoçar Vai ter uma galinhada Comprar aquela cervejinha gelada Uma Coca-Cola Vai ter um futebolzinho Lá no campo Do Paulo Brochado Também Você que chegar Um pouco mais cedo Entre 11 e 11h30 A gente vai estar anotando O nome das pessoas Para ter um futebolzinho Lá também Uma resenha gostosa E esse dinheiro Será todo Em prol Do Gilson Da recuperação Do Gilson Que deve estar fazendo A cirurgia Já no começo Da semana que vem E esse dinheiro Todo arrecadado Para que ele possa Se recuperar bem Fazer toda a fisioterapia Para que ele possa Desfilar novamente Nos campos de Paracatu Do Brasil E quem sabe Do mundo Tá certo Um abraço para a galera Para o Cassim Para o Reginaldo E também o Francisco Essas pessoas Que estavam lá Na inauguração Do Corpo de Bombeiro Bem próximo aqui O estúdio do Central do Esporte Acompanhando Uma resenha bacana O pessoal sempre ligado Aqui na TV Minas Brasil E acompanhando O nosso programa Mesmo passando Um pouquinho A noite O pessoal ainda Continua assistindo É Teve uma pequena mudança No horário Do Central do Esporte Temos passado Depois do programa Da Casa da Benção Mas ainda assim Quem é fiel O Central do Esporte Tá lá sempre assistindo E mandar um abraço Para todo mundo Que assiste a gente sempre Porque você É o motivo Pelo qual a gente trabalha Tá certo Brava gente brasileira Estamos chegando ao fim Do programa esportivo Central do Esporte Prometendo voltar Querem pro Deus Na próxima sexta-feira Com o Zagueirão Paracatuense E Cano Silva Valeu Paracatu Valeu Brasil Música Música Legenda por Sônia Ruberti